Galerinha, olha só que top esse novo parque de diversões que o Fabio Dark colocou aqui no Brook Heavy, velho! Que topzera, galerinha, isso aqui, velho! O Brook Heavy não atualiza, mas não tem problema, porque o Fabio Dark, galeria, colocou um parque de diversões inteiro aqui no Brook Heavy pra gente se divertir muito, galerinha do céu! E nesse vídeo aqui, ó, eu vou mostrar tudo pra vocês, velho! Esse novo parque de diversões que o Fabio Dark colocou! Olha que top, velho, isso aqui, galera, ó! E tudo, galera, funciona, beleza? E a gente, né, vai testar aqui, ó, todos esses brinquedos aqui no Brook Heavy! Muito top, muito massa, galerinha! E o Fabio Dark vai se divertir muito aqui, ó, na Montanha Russa! Vai se divertir ali naquele brinquedo, aqui na Roda Gigante! E a gente, né, galerinha, vai ter aí, né, essa atualização muito top aqui no Brook Heavy! Eu já estou cansado de esperar a nova atualização, galerinha! E eu peguei, né, e coloquei esse parque de diversões aqui pra gente se divertir um pouco, beleza, galerinha? Mas antes, galerinha, vamos pra aquele momento muito topzera na qual todos vocês gostam, que é o momento salve! E eu vou mandar um super salve pra você agora, galerinha! E se você também quer participar, né, no próximo vídeo do Fabio Dark, e você também quer um super salve aqui no vídeo do Fabio Dark, igual essas pessoas aqui, galerinha, ó, escata-plau! Essas pessoas aqui, galerinha, são as pessoas que eu vou mandar um salve nesse vídeo! E você pode participar do próximo vídeo aqui do Fabio Dark também, e está aqui na tela, ó! Você vai ver, né, o seu nomezinho muito topzera, galerinha! Então fica aí, porque o Fabio Dark vai dizer como que você vai participar do próximo vídeo, beleza, galerinha? Então vamos que vamos, galerinha, porque eu já vou iniciar esse super salve aqui com vocês! E o primeiro salve desse vídeo, galerinha, vai pra Esté Rainha, tamo junto! E o super salve pra você, Esté Rainha, tamo juntasso! Gisele Ribeiro, o super salve do Fabio Dark, tamo junto! E o salvezão! Felipe Games, tamo juntasso! E o super salve pra você, Felipe Games! Rose Batista, o super salve aqui do Fabio Dark também! Mariusa Helena, tamo juntasso! E o super salve! Hermione Brasil, o salvezasso do Fabio Dark! Hermione Brasil! William do Nascimento, tamo juntasso! E o super salve pra você, aqui do Fabio Dark! William do Nascimento! Larissa Fernandes, o super salve pra você! Larissa Fernandes! Fabiana Matos, o super salve! Aqui do Fabio Dark, pra você, Fabiana Matos! Eitor Roblox, tamo junto, meu mano! Eitor Roblox, meu amigaço! E o outro salve, e o último desse vídeo, galerinha, vai pro Beyblade Raro! Beyblade Raro, tamo junto! E o super salve, aqui do Fabio Dark! Galerinha, se você quiser que o Fabio Dark mande um super salve pra você, no próximo vídeo, o seu nome esteja aparecendo na tela, igual eles, apareceu agora, galera! É muito fácil, é muito simples, basta que você participe do desafio que eu vou fazer com você agora, galerinha! É aquele desafio dos 5 segundinhos! E durante esse tempo, né, galerinha, eu vou contar de um até 5, e você vai ter que deixar um like, vai se inscrever no canal, e vai comentar a palavra secreta, Brookhaven! Comenta a palavra secreta, Brookhaven, que no próximo vídeo eu vou mandar um salve pra você, e também vou deixar um super coração aí no teu comentário, beleza, galerinha? Então vamos que vamos, porque eu já vou começar a contagem aqui, ó! Se prepara aí, galerinha, porque o Fabio Dark já vai começar, vai! É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, e... Que bom, galerinha! Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, volta ao vídeo e faz tudo de novo, porque eu quero mandar um salve pra você também, beleza, galerinha? Então vamos que vamos lá no parque de diversões, porque eu quero muito ver ele, galerinha! O parque de diversões, galera, que eu coloquei, ó, fica aqui pro lado da casa abandonada, velho, ali, ó! Lá no finalzão, beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, galera, pra gente não demorar a chegar logo no parque de diversões, porque eu quero muito andar na roda gigante, galera! Eu quero ir naquele negócio que vira de cabeça pra baixo, galera! Você tem medo? Mano do céu, tu tem medo de parque de diversões? Deixa aqui nos comentários qual brinquedo que você mais gosta de andar, né, quando você vai no parque de diversões, beleza? Então vamos que vamos, vou acelerar agora! Blá, 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 blá! Boa, galerinha, já estou aqui, velho, no parque de diversões! Top, galerinha! Adrenalândia, meu Deus! Galera, o parque de diversões aqui no Brookhaven! Muito, mas muito massa, galera! Vamos entrar logo aqui, velho, porque eu quero muito brincar aqui nos brinquedos! Vamos ver esse brinquedo aqui, galera! Logo esse aqui, ó! Esse aqui é aquele samba, né? Vamos logo aqui, galera, vou dar logo aqui uma ignição nele aqui, né? Deixa eu ver aqui... Jump, stop, jump, jump right! Aqui, galera, ele está funcionando já! Está funcionando, galera! Já está funcionando! Vamos colocar mais aqui, né? Velocidade nele aqui, galera! Olha isso aqui, mano! Mano do céu, olha isso, galera! Meu Deus, fui jogado pra fora! Meu Deus... Ah! Olha isso! Ai, meu Deus! Galera, eu estou girando muito, velho! É aquele brinquedo, velho! Meu Deus! Olha isso, olha isso! Mano, que top! Meu Deus, galera! É aquele brinquedo, né? Tipo o samba! Você consegue, né? Fazer várias coisas dele, meu Deus! Eu vou desligar aqui, galera, porque eu vou em outro brinquedo, né? Vou colocar aqui, ó! Off! Vamos aqui na roda gigante? Ver se ela funciona também, galera! Essa roda gigante aqui, ó! Olha só que top essa roda gigante! O brinquedo que a gente foi, foi aquele, galera! Agora vamos aqui, ó! Na roda gigante! Eu adoro muito ir na roda gigante! Só que dá um pouco de medo, galera! Porque, né? É um pouco alto, né, galerinha? E aí a gente não consegue... Mano, vai funcionar! Que isso? Ó! Funcionou, galera! Vamos subir aqui, ó! Vamos... Opa! Isso! Funcionou, galera! E olha isso aqui, galera! Que topzera, velho! A gente está na roda gigante, mano! Olha isso, galera! Mano, eu tenho muito... Mas muito medo, galera! Porque fica muito alto aqui, ó! E a gente, né? Fica lá em cima e dá medo, velho! Olha aí! Meu Deus! Eu tô meio que com medo, galera! E olha só isso aqui, velho! Na roda gigante aqui no Brook Heavy! Galerinha, deixa aqui nos comentários se você queria um parque de diversões aqui no Brook Heavy, velho! O Brook Heavy não atualiza, né? E a gente atualizou ele hoje, beleza? A gente fez essa atualização dele, ó! Galera, vamos agora nesse aqui, velho! Nesse brinquedo aqui! Muito top! Vamos pular aqui, ó! Pular aqui por cima e vamos ver aqui, galera! Olha isso aqui, velho! Meu Deus do céu! Vamos lá, galera! Eu vou ligar logo ele aqui, galera! Eu ia sentando logo aqui! Eu vou ligar ele aqui, ó! Vou ligar aqui, né? Vamos ver aqui como é que liga! Aqui? É aqui que liga! Ó! Ligou! Deixa eu ver aqui! Vamos colocar velocidade... velocidade 5, galera! Vamos colocar ali na velocidade 5, galera! Vamos colocar... Eita, mano! Tá muito rápido, galera! Tá muito rápido! Vou colocar aqui numa velocidade mais... Mais lenta! No 3 aqui! No 3! No 3! Beleza! Vamos que vamos agora lá, né? Vamos que vamos agora lá porque eu quero brincar! Olha isso! Olha isso, galera! Que top, galera! Olha isso, mano! Que massa, velho! Muito top, galera! Esse brinquedo aqui a gente fica é tonto! Eu já tô ficando é tonto, meu Deus! Já tô ficando muito tonto nesse brinquedo aqui no Brook Heavy! Muito massa! Vou pular aqui, galera, porque a gente vai pra outro brinquedo, né? Ô! Eita, mano! Senta aí, senta aí! Beleza! Não, eu gosto de ir na frente, porque na frente dá mais emoção! Vai! Funcionou! Funcionou! Começou a montanha-russa! O Fábio Dark tá na montanha-russa agora aqui no Brook Heavy! Muito topzinho! Vai subir na subidona aqui, ó! Meu Deus! Olha isso, galera! No Brook Heavy! E a gente, ó! Está aqui, velho, ó! Brincando na montanha-russa no Brook Brook! Bom demais! Galerinha, eu queria que viesse essa atualização de parque de diversões, velho! Seria muito, mas muito top! E aqui, né? No servidor do Fábio Dark, eu de administrador consegui colocar aqui, ó! Esse parque de diversões muito top! Eu vou... Vai acabar aqui, ó! Vai descer aqui agora muito rápido, ó! Uhul! Que top, velho! Uou! Vamos parar o brinquedo! Vamos parar o brinquedo! Isso! Parou! Parou! Parou aqui, ó! Parou... Parou nada, velho! Ó! Ele começou... Ficou funcionando ali, galera! Vamos no outro brinquedo? Vamos naquele ali agora, galera, ó! Vamos agora lá pra gente ver como que funciona esse brinquedo aqui! Muito top! Vamos ficar aqui, galera! Esperar ele vir, né? Aí, ó! A gente já senta na cadeira, ó! Escata... Play! Olha isso, galera! Que... Ai! Ficou de cabeça pra baixo! Meu Deus! Olha isso, galera! Que topzera, velho! Esse brinquedo aqui dá muito medo! Se eu tivesse colocado numa velocidade mais rápida, eu ia vomitar! Porque eu ia ficar enjoado! Ah! Pula! Ó! Eita, mano! Meu Deus do céu! Vamos no outro brinquedo agora, né? Vamos no outro brinquedo porque eu quero testar tudo isso aqui com vocês, galera! Eu quero testar tudo, né? Tá pega! Olha isso, galera! Meu Deus! Velho! Ele fica girando tudo, galera! Vamos subir lá, né? Porque a gente tem, né? Que aproveita... É! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Olha que top, velho! Esse brinquedo aqui, galera! A gente fica tontaço, viu? Mano do céu! Esse aqui, galera! Eu ia ficar enjoado e ia vomitar no parque! Meu Deus do céu! Olha isso! Que topzera! Meu Deus! Vamos pular aqui porque a gente tem que ir pra outro brinquedo, né, galera? Vamos desligar ele aqui, ó! Deixar tudo desligado! Que é pra não gastar energia, né, galera? Beleza, galerinha! Já está funcionando ali, ó! Vamos colocar a velocidade, né? Aqui, ó! Ah, galera! Ele fica girando igual aquele lá, ó! Ele fica girando igual aquele! Uish, velho! Mano, eu coloco nas velocidades muito rápidas, galera! Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Olha isso, galera! Os carrinhos ficam girando low-carco! Olha isso! Que top! Mano do céu! Olha! Que topzera! Eu gostei demais desse aqui, galera! Esse aqui está muito, mas muito top mesmo! Olha isso! Que... Mano! Que massa! Ei! Como é que eu saio daqui agora? Eu não consegui sair! Ai! Vamos sair por... Ai, meu Deus! Agora... Ei! Eita! 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 Sai daí de dentro! Mano do céu! Não consigo sair, galera! Ai! Ai! Eita! Consegui! Consegui! Meu Deus! Quase que eu não consigo sair, galerinha! Quase que o Fábio Dark não consegue sair desse brinquedo! Pare ele ali! Agora vamos nesse carrossel aqui, né, galera? Esse carrossel aqui não tem... Não é muita emoção! Você gosta de ir do carrossel, né, galerinha? O carrossel é o brinquedo mais tranquilo que tem! Olha só! Fica só girando aqui, ó! No carrosselzinho aqui, topzera! Olha aí, ó! Fábio Dark vai aparecer! Que massa, velho! Eu gostei, galera, do carrossel! Você gosta de ir no carrossel, galera? Quem já brincou aí, galera, no carrossel? Quem já foi pro parque de diversões? Já deixa o likezão e comenta aí qual brinquedo que você mais gostou no parque de diversões que você foi, beleza, galerinha? Então, galera, esse parque de diversões aqui eu coloquei no Brookhaven, beleza? O Brookhaven não atualizou e eu consegui, né, colocar esse parque de diversões. Se você quer jogar nesse mapa aqui, galera, deixa aqui nos comentários, ó, dizendo que você quer jogar, porque aí eu abro pra vocês, beleza? Se esse vídeo aqui chegar nos 200 likes, eu abro esse mapa aqui pra todos vocês e a gente vai brincar junto, beleza? A gente vai fazer, né, um Brookhaven aqui pra nós se divertir, beleza? Então já deixa o likezão, comenta aí embaixo se você quer esse mapa, deixa o like aí pra gente bater essa meta, beleza, galera? E se tu não for inscrito, se inscreve agora no canal, porque todo dia o Fábio Dark está aqui trazendo novos vídeos pra vocês e eu espero que o Brookhaven atualize hoje, beleza? Então, galerinha, vai aparecer dois vídeos aí, ó, já clica neles dois, já vai assistir eles dois também, beleza? Então é isso, é nóis, tamo junto, um falão, até o próximo vídeo, Fábio Dark, yeah, pô, tchau!